Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso supercurso sobre a lei 8.112, né? É isso mesmo, agora a gente vai falar ou abordar o assunto responsabilidade, né? Antes de eu falar do assunto responsabilidade, você tem que fazer uma introdução. Nós estamos estudando o quê? O título 4 da lei, do estatuto. O que que diz o título 4? Ó, do regime disciplinar, ou seja, o servidor, agora aqui, ele tem obrigações, tem deveres, tem posturas a serem adotadas, né? Tem comportamentos requeridos, né? O primeiro, ó, o primeiro capítulo, né? Que é o quê? Dois deveres consagrados no artigo 116. Lá nós temos todos os deveres, né? Todo o dever do servidor. Depois, das proibições, aquilo que é proibido ele fazer. Terceiro, da acumulação. A acumulação, que é de cargo público, ele só pode acumular, né? Determinadas situações, especificamente aquelas previstas no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. E aí, professor? Agora a gente vai das responsabilidades. Quando a gente falou da responsabilidade, você tem que entender o seguinte, né? Que o servidor, olha aí, ó. O servidor, o professor escreve bonitinho, ó. Ó, responde. Responde, dois pontos, né? Ele responde, né? Responde o quê? Pelos seus atos. Olha aí, ó. Pelos seus atos. Responde a quem, professor? Primeiro, né? A própria administração pública. Aqui, ó, a DM. Administrativamente. Segundo, se ele causou dano à administração pública, se ele causou dano material, né? A terceiro, a outra, ele vai responder. A ideia civil, né? Ou seja, ele vai ter que devolver, repor aí o dano causado. E se ele cometer alguma infração, que é crime, né? Crime contra a administração pública, ele vai responder criminalmente, né? Aqui, ó, eu gosto de colocar isso aqui, ó. Chilindró, cadeia, né? Penalmente, crime. Então, administrativamente, ele vai responder pelo seu cargo, né? Ele vai, pelo seu cargo, o seu vínculo com a administração civil, financeiramente, pelo dano material e penal, criminalmente. Crime, né? Crime. Ah, professor, é isso? É isso. Puxa, que legal, né? Pronto. Então, ele responde. Então, dá responsabilidade. Com isso, você já sabe que o servidor público tem quantas responsabilidades? Três responsabilidades, consagrado no artigo 121, olha lá, né? O servidor responde, civil, penal e administrativamente pelo exercício, atenção, irregular, não regular, irregular de suas atribuições. Então, tá aí. Então, ele fala, artigo 121, que ele responde aí, civil, penal e administrativamente. Professor, civil, vai ser o artigo 122, penal, o artigo 123, administrativamente, artigo 124, tá aí. Olha aí como é legal a gente estudar, né, cara? Você vai fazendo essas conexões, cara, você consegue fixar de maneira mais tranquila. Sendo assim, vamos lá falar da responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil, consagrada aqui no artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato, omissivo ou comissivo. Vamos lá. Responsabilidade civil. Você tem que entender o seguinte, nesse caso. Que ocorreu um dano material. Esse dano material, ó, omissivo, eu deveria fazer, mas eu não fiz, eu fiz omissivo. Se eu tivesse feito, se eu tivesse feito, o que que aconteceria? Não teria essas consequências. Comissivo, não. Eu agi, eu fiz, foi decorrente desse ato que eu fiz, comissivo, que causou o dano. Então, eu tenho que reparar esse dano. O ato do dano, ó, doloso, eu tive a intenção de fazer. Culposo, eu não tive a intenção de fazer. Que resulte em prejuízo, ó, ao erário ou a terceiro. Ele causou um dano. Esse dano aqui, ó, é prejuízo. E esse prejuízo para a administração pública, olha aí, ó, ou para terceiros. Se ele causou esse dano, ele vai ter que reparar o dano, né? Então, a responsabilidade decorre, decorre, né? Então, ele vai reparar esse dano, né? Ou seja, ah, eu não tive intenção, ah, eu não fiz nada. Então, eu não vou reparar o dano, parou. Você vai reparar o dano, sim, né? Você vai reparar o dano, sim, né? Vamos lá, parágrafo primeiro. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista do artigo 46, que é desconto em folha, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito via judicial, né? Professor, o seguinte, né? Então, ele vai reparar o dano. Professor, ele agiu dolosamente, foi provado isso, né? Então, ele quis causar o dano a terceiro, por exemplo. Ele quis causar o dano, né? A administração pública, né? O que diz o artigo 46? Uma concessão. Se o cara está devendo a administração pública, né? Ele pode parcelar até um determinado valor, né? Do seu percentual, do seu lerite. Tá lá. Aí, o que acontece? Como ele teve a intenção, ele falou o seguinte, que eu vou só liberar 46 se ele, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito via judicial. Só se ele não tiver como pagar aquele débito que eu vou descontar em folha. Uma punição, né? Ele vai te descapitalizar o caro, né? Normalmente, o povo não tem nada, né? Mas tudo no salário mesmo, né? Infelizmente, gente, a maioria dos servidores públicos, eles têm pouca educação financeira, né? Não todos, né? Eu vejo que o pessoal está muito endividado, né? Artigo 2º. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. Olha que coisa legal, né? Então, eu estou lá, Luizão de boa, né? Professor Olá, que lá, pô, fiz uma cagada, cara. Eu não dei um prejuízo para a administração pública, para o meu patrão, nada. Mas eu causei prejuízo a terceiros. O cara perdeu um prazo, tá? O cara deixou de ganhar uma venda. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá aqui. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site. Apenas 10 parcelinhas aí, a partir de 10 parcelinhas de R$ 35,00. Você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, um terço das videoaulas aí disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação, professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Então, nós temos aqui, de tal publicado e de tal na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de 10 e 35. Mas, quero fazer um pequeno merchan para vocês, da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas de conhecimentos específicos, de legislação e conhecimento específico, vai ser comigo, aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior, fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você, e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente estar conversando, né? E o online? Uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí. Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto no edital. Cara, esse aqui é o método que vai acelerar seus estudos. Ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurbe. Da Limpurbe, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários. Os alunos estão adorando. Eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP. Por quê? Porque somente esse ano, em 2022, somente em 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto o lançamento para o dia 6 do 9. 6 do 9, está certo? Estou abrindo aqui reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim. 65, 39, 62, 11, 42. Eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovada no concurso. Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, além da turma VIP, além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10 de 35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10 de 35, tecnólogo em formação de área de gestão pública, 10 de 35, e técnico em assuntos educacionais, 10 de 35 reais. Ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAC Concursos. Bacana, meus amigos?